A Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou um dado bem otimista em relação às exportações da carne de frango do Brasil. A média desse ano tem atingido patamares acima do que foi registrado em 2023. A média de exportações brasileiras de carne de frango, considerando todos os produtos entre in natura e processados, indica resultados positivos para o ano de 2024. Segundo análise divulgada pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, a média das exportações registradas neste ano foi de 431.400 toneladas, número 0,8% superior ao registrado na média dos 12 meses do ano passado. O total do ano passado teve uma média de 328 mil toneladas por mês e agora nós estamos com média de mais de 330 mil toneladas mensais. Isso indica que deve ser confirmada a previsão da BPA de crescimento das exportações em 2024, mantendo o Brasil como o maior exportador. Para o mês de junho, as exportações registraram leve queda. Nesse mês de junho, fizemos 435,9 mil toneladas exportadas com uma receita cambial de US$ 793,6 milhões. Quando olhados os números isoladamente comparados com o mesmo mês do ano passado, eles são um pouquinho inferiores. Mas, como falei, a média que vem vindo das exportações dos primeiros seis meses do ano é positiva e maior do que foi no ano passado. De acordo com o levantamento, a China segue como principal destino das exportações da carne de frango do Brasil. No primeiro semestre, o gigante asiático importou 276.100 toneladas. E os principais destinos foram a China como maior comprador, embora descendo um pouco na sua compra, ainda são volumes bastante importantes acima de 270 mil toneladas, seguidas do Emirado dos Árabes Unidos, do Japão e da Arábia Saudita. E mostrando que o Brasil tem uma capilaridade de mercados que possibilita, às vezes, com variações pequenas, como essa que a gente teve na China, distribuir a sua exportação nos demais de 150 países que nós vendemos, mantendo estabilidade e sustentabilidade nesse negócio de exportação de carne de frango, ajudando e cooperando na segurança alimentar do mundo. No levantamento por estado, o Paraná segue como principal exportador com mais de 1 milhão de toneladas exportadas no primeiro semestre deste ano, número 1,1% menor do que o registrado em 2023. Em seguida estão Santa Catarina com 563.600 toneladas, Rio Grande do Sul com 354.300 toneladas, São Paulo com quase 137 mil toneladas e Goiás com 125.700 toneladas.